Gerson, deixa eu fazer uma parada pra tu, falou que tava solteiro e tal, mas chegou a uma fase que tava casado, né mano? Casei. É porque diz aquele ditado, né? Quando casa, cê para, né? Mas assim, a gente casou no simbólico, não foi no papel, porque foi lá em Cancun, aí tipo... Que simples, foi lá em Cancun. É porque assim, eu não sei nem como casava lá, velho, no papel, aí foi simbólico, tá ligado? Porque era no México. Mas já era um desejo de vocês casarem lá? Na verdade, foi uma surpresa que eu fiz pra ela. Eu disse que ia ter uma sessão de fotos, mas foi um casamento. Poxa, você vai conseguir tirar umas fotos pra casar? É porque eu sou louco, tudo que me dá na mente eu vou e faço. Mas ela tinha pedido ali em casamento, não? Não, a gente era noivo. Noivo, aí então, beleza. Aí eu tá, arranjei tudo, tudo bonitinho, é uma sessão de foto, fiquei muito nervoso, velho, muito nervoso. Aí ela chegou lá, foi um momento lindo, tá lá no YouTube. O Red Bull não tá me arrotando gostosinho, né? Nossa senhora, o Red Bull me patrocina. Aí, a gente se casou, né? Simbólico. A gente curtiu, voltamos pro Brasil. E como todo relacionamento, passa por problema, dificuldade. Você querer viver uma vida a dois, eu vou dizer uma coisa, você tem que estar preparado. Os dois tem que estar na mesma luta, pô. Não adianta o cara tá numa extremidade e a outra, fazendo outra coisa nada a ver. Os dois não tá no mesmo processo. Sim. E todo casamento passa por dificuldade, todo relacionamento, não tem um que seja perfeito. Então você tem que estar num nível que experiência tem que saber lidar. E eu agradeço muito até a ela, porque ela me deu um nível de experiência muito grande. Sim. E como ser um homem melhor, tá ligado? Então o que eu tenho pra falar desse relacionamento é só coisa boa. Acabou porque tinha que acabar, tá ligado? Mesmo não querendo. Acabou porque tinha que acabar. Deus fez assim, ó, acabou. Tá bom, Deus. Às vezes Deus dá ou não a gente. Mesmo a gente não querendo. Pra ele cumprir um propósito lá na frente. Tá ligado? Então saiba receber ou não. De Deus. Mas, assim, pelo que eu observava, era um relacionamento onde, pelo menos, eu notava que o público que ali dos teus fãs e tal shipava muito. E aí tu acha que tem essa volta? Não sei, não sei, pô. Eu não fico atrás. Se for pra acontecer, vai acontecer. Porque eu confio muito no tempo de Deus. Amo ainda. Porque você passa um tempo com a pessoa, você ama, você sente falta. Isso é normal. Tá ligado? Eu amei muito. Amei muito. Vivi intensamente. Foi muito massa. Só que, tipo, o que adivinha, eu não sei, né? Se for pra se encontrar lá na frente. Vamos se encontrar. Ó, onde a gente errou. A gente vai fazer diferente agora. Tá ligado? Porque tudo é aprendizado. E relacionamento é isso, véi. Tu passou por um também, né? Acabou. Tu sabe como é. Tu sabe como funciona. Tá ligado? Às vezes, a gente até deixa de viver a vida da gente pra viver a vida da outra pessoa. Que é esse é o problema também. Você começa a viver a vida da outra pessoa, véi. Como assim? Tá ligado? Você cega pra algumas coisas. Mano, eu vou dizer. Eu casei também. Três anos, morando junto. Casei. Eu vou dizer uma parada pra tu, véi. Hoje, pra eu começar um relacionamento, eu só começo a sentir que é aquela pessoa realmente. Hoje, minha concepção de relacionamento mudou. Eu não começo um relacionamento por começar. Eu tenho que olhar pra pessoa e ver meu amanhã nela. Eu vejo, tipo assim, porra, é a mãe dos meus filhos. É a mulher que eu quero realmente casar. Isso aqui é onde eu quero ancorar e construir a minha vida. Porque, mano, relacionamento é uma parada muito séria, véi. É um projeto pro casamento, mano. São duas pessoas que pensam diferente. São duas pessoas com criações e ideologias totalmente diferentes. Costumes diferentes. Mano, e é forma de total... Tipo assim, é totalmente assim. Sabe que a convivência... A gente somos seres sociáveis. É difícil conviver com pessoas que a gente não tem um relacionamento. Tipo, tem um relacionamento de amizade. Se bate uma vez, eu e o Marcelo estão aqui. Dia de terça e quinta, mas a gente tem aquele atrito. Imagina uma pessoa dentro da tua casa. Por mais que se ame, irmão, as diferenças vão pesar. Com certeza. Dia a dia. Com certeza. Algumas atitudes ali no dia a dia começam a causar o desgaste. Atitudes pequenas. Não é nem briga, às vezes. É atitudes pequenas. Cai na rotina. Então, literalmente, você tem que estar preparado, irmão. Você tem que estar preparado pra você e pra outra pessoa. E pra outra pessoa. Tem que estar disposto. Cai na rotina. É loucura. Hoje, eu olho pra mim e falo, não tô preparado pra isso de novo. Eu tenho que ter muita ciência do que eu quero. Tá ligado? Aí, daqui pra frente, óbvio, o cara vai ficar sozinho. Aí, nunca fica sozinho. Mas aí, deixando claro. O cara fica carente, né? Eu mesmo tô carente. Eu tô carente. Eu tô carente. O cara dormia abraçadinho. Não é bom demais. Não é bom de conchinha assim. Ai, meu Deus do céu. Tá conhecido a mim, amigo? Não, eu tô muito, assim, com o pé atrás. Tá ligado? Porque, de verdade mesmo, como tu, se tu pedir uma varoa, o adeus vai te dar, mas no tempo dele. E daqui até lá, o que é que tu vai fazer? Tu se acordar de manhã pra ir no banheiro fazer um xixizinho, já dá vontade de quê? O cara vai, abre o Instagram, vê uma foto da mulher e já dá vontade de quê? É foda. Tá ligado? Homem. É luta, pô. Então, é... Claro, tem meninas que conversam comigo, mas tem meninas que só falam, tá ligado? Nós vamos sair de boa, de boa cansado. O cara cansa de flertar, de... Chegou uma época que o cara só quer ficar na paz. É, eu sou nessa bagagem. Tá ligado? Eu só quero ficar de boa, véi. Vai aparecer. Ele vai mandar no tempo dele. Agora eu tô me aguentando, né? Tô me aguentando até o 10. Você conheceu lá na mansão do Toguro, foi, mano? Qual foi a experiência lá na mansão? Como vocês conhecerem? Eu conheci ela na mansão. Foi, tipo, tá ligado aquela pessoa que você olha de primeira... Já bate, né? A energia. Olha assim, ó. Meu Deus do céu, o que é isso, véi? Como assim? Eu nunca acertei isso. Foi quando eu vi ela. Eu cheguei na mansão. Aí, primeiro, eu conheci a irmã dela. E ela tava em outra mansão, que era também Toguro. Aí, a irmã dela fez, olha, entrega essa sacola aqui, que era uma sacola de roupa, pra menina do sorriso mais lindo da tua casa. Eu fiz. É o quê? E foi, véi? Foi. Quando eu cheguei lá, veio ela. Eu só não descobri, porque ela veio pedir logo a bolsa. Mas eu fiz. Quando ela olhou pra mim, a gente se conheceu, opa. Daí ela abriu o sorriso, eu me apaixonei. Ela me abri. Eu tava na minha época de putífero. Ela conseguiu me segurar. Me acalmar. Me acalmar. Calma. Vai sair comendo todo mundo assim, é? Tá ligado? Aí, a gente foi. Eu comecei a ficar com uma menina antes dela. Tá ligado? Aí, fiquei com outra menina também. Aí, depois, tudo aconteceu. As meninas foram embora. Sobrou eu e ela na casa e mais uns meninos. E outras meninas que eu não tinha intimidade. Aí, começou daí. Quinze dias. A gente não ficou. Uma coisa intensa. Depois, eu voltei pra Recife. Ela foi pra Recife. A gente começou a namorar. Aí, começou tudo daí. Tá ligado? Mas foi uma conexão muito forte, véi. A galera shipava muito. O vídeo que a gente botava no YouTube, véi. Ela ia se despedir de mim no aeroporto. Três milhões. Vídeo de a gente brincando lá. Um milhão. E eu creio nisso, mano. Que quando é a pessoa, a sintonia bate. Flui tudo. É. Agora, imagina. Imagina. É engraçado, né? É tudo fase, né? Tu pensar que aquela é a mulher da tua vida. É louco, né? Pai, caralho. Sosseguei. Acabou. Sosseguei. Agora eu tô de boa. Não vou pegar mais ninguém. E do nada, tô solteiro de novo. É fora. É loucura, né? Com planos. Ninguém começa pensando em acabar, não. Não ia acabar, véi. Pois é. Infelizmente, no meio da jornada, as coisas já acontecem. Tá ligado? Mas foi muito massa, véi. Foi muito massa. Agora eu vou ter um tempo sozinho, que o cara fica... É bom, mano. É importante. Cansado, véi. É importante. O cara fica cansado. De boinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.